Nós vamos fazer o maior brinde da educação jufoense, o brinde que deu a educação jufoense o melhor e deve do médio Mearim. É através das mãos de quem está à frente, gestores, coordenadores, que fazem a equipe da Secretaria de Educação, que nós vamos estourar esse champanhe e essa comemoração, esse deve, mais uma vez eu digo, é de todos nós. Então vamos lá, um, dois, três, já!